Estamos começando aqui mais um Desculpe a Nossa Falha aqui na Pós-TV, o seu programa semanal, todas as quintas. E hoje a gente tem aqui o prazer de receber Franklin Martins, jornalista. Obrigado Franklin por ter aceitado o nosso convite. Estamos fazendo a transmissão aqui direto do estúdio da Pós-TV, que fica aqui na casa fora do Eixo, em São Paulo. Para quem não conhece, só explicando rapidamente, o projeto da Pós-TV já tem um pouco mais de um ano e tem programas diários que você pode procurar jogando a hashtag Pós-TV em Google, Twitter, Facebook, onde você quiser, você vai esbarrar com toda a nossa programação. E o programa que eu, Lindo Boquinha, apresento aqui toda semana é toda quinta-feira, 10h30 em geral, que também a gente faz a divulgação também nas redes sociais, que deve ser como você veio parar aqui. Enfim, hoje estamos aqui com o Franklin Martins, fazendo uma breve apresentação, jornalista, já passou por uma série de jornais e veículos, etc. O mais conhecido foi comentarista político da Globo por muito tempo, no Jornal da Globo, depois secretário de comunicação social do então presidente Lula. Por todo o mandato, né, Franklin? Foi o segundo mandato. O segundo mandato, exatamente. E, bom, e gentilmente aceitou aqui o convite para falar com a gente sobre uma série de questões. Inclusive, fazia tempo que eu não via uma entrevista sua, Franklin, fazia tempo que você não dava entrevista, a gente procurou entrevistas recentes suas, não achou muito. Boa noite, primeiro, obrigado. Depois que eu saí do governo, eu procurei me manter num silêncio obsequioso, entende? Evitar de ficar falando muito. Acho que quem sai do governo deve dar um tempo. Mas eu dei muita entrevista, principalmente quando participava de debates, de palestras, e que, na saída, a imprensa me entrevistava. Mas eu tenho procurado falar menos, ficar um pouco quieto. E acho que eu ajudo mais ficando quieto no momento do que falando muito. Mas eu quis vir aqui, quando você me fez o convite, especialmente porque eu acho que é também um gesto de solidariedade. Eu acho que a liberdade de imprensa é algo fundamental. É fundamental para a democracia, é fundamental para a construção da cidadania. E a liberdade de imprensa, às vezes, a mais atingida não é do grandão, é do pequenininho. Porque o grandão tem como se defender. Ele bota a boca no trombone e repercute. E, às vezes, o pequenininho é asfixiado. E, muitas vezes, asfixiado, geralmente asfixiado, ou pela ameaça, ou pela sanção econômica. Então, desde que eu soube do episódio da falha de São Paulo, depois passou a ser, desculpe a nossa falha, etc., vocês espontaneamente tiveram a minha solidariedade. Eu acho que sempre os pequenos têm que ter a solidariedade dos outros que estão preocupados com a liberdade de imprensa. Muito obrigado, Frank. Para quem não sabe, estou sendo processado como irmão pela Folha de São Paulo. A gente fazia um blog de paródia e de crítica pesada ao jornal que chamava-se Falha de São Paulo, que foi aberto no período eleitoral de 2010, e estão agora em meio a uma batalha jurídica que já se arrasta por quase dois anos. O jornal tirou a gente do ar com uma liminar e está pedindo agora a indenização por danos morais. Enfim, tem toda essa história no site desculpeanossafalha.com.br. Você pode ir lá acompanhar todos os detalhes. E você que está nos assistindo, pode mandar pergunta aqui pelo ladinho da transmissão. Se você estiver logado e tudo mais, é só ir falando. E vendo aqui o pessoal carioca e o Fidel que estão ali atrás das câmeras, vão ajudar a ver aqui todo mundo que está perguntando. A gente vai passando algumas coisas para o Franklin. Franklin, depois que você saiu do governo, o que você andou fazendo? Fala um pouco aí para o pessoal que você falou que não deu muitas entrevistas. Você pode falar rapidamente no que você está trabalhando? Olha, quando eu saí do governo, eu resolvi me dedicar a concluir um trabalho meu que já leva mais de 15 anos, que é um trabalho sobre música e política, que eu comecei há muito tempo atrás e que eu tive que suspender quando eu fui para o governo. E quando eu saí do governo, eu disse, ou eu termino esse trabalho, agora eu não termino nunca. É um trabalho sobre música e política, são dois volumes, começa em 1902, que é quando começou a indústria fonográfica no Brasil e vai até 2002. Portanto, são 101 anos que a gente se pega as principais músicas que trataram de política, coloca no contexto, explica, tem a ficha técnica, tem a letra e tem o fonograma, não um livro só. É um livro que vai com um DVD acompanhado com todos os fonogramas. Para ter uma ideia, o primeiro volume, que vai de 1902 a 1964, são 472 canções que têm a ver com política, desde 1902 até 1964. E eu já entreguei para o editor, esse primeiro está entregue. O segundo, eu espero entregar nos próximos dois meses, e ele vai de 1964 a 2002. O primeiro volume deve estar sendo publicado pela editora Nova Fronteira. Eu imagino que aí, em outubro, novembro, está vindo à luz. Interessante isso. A título de curiosidade, Frank, tem alguma música obscura e que foi importante, ou que se gosta muito e que, enfim, o pessoal que só conhece, para não dizer que eu não falei das flores, alguma música que você acha legal destacar, que está no seu levantamento? A ideia não é pegar apenas músicas sobre política, é músicas que foram compostas e cantadas perto dos acontecimentos políticos. Então, teve uma música, por exemplo, que a mim me emocionou muito quando eu encontrei a música, que é uma música sobre a Revolta da Chibata, em 1910, composta e gravada durante a Revolta da Chibata. O que tem de fenomenal na música no Brasil, sobre a política, é que nós temos uma tradição de crônica da política. Não é sempre a música que vai dizer para onde o povo tem que ir, para onde o país tem que ir. É a crônica da política. Ela repercute, espelha, reflete os acontecimentos políticos. Não existe acontecimento político relevante da história do Brasil, de 1902 até 2002, que não tenha uma ou mais músicas compostas sobre ele. Ou seja, nós somos capazes de escrever a história do Brasil, através da música. E, sinceramente, ela fica muito mais interessante. O levantamento acaba em 2002, é isso? Acaba em 2002. São 101 anos. Eu não quis fazer porque eu tinha que botar um ponto final em algum momento. Como 1902 a 2002 pegava o século XX, eu achei que era de bom tamanho. Além disso, como eu fui ministro do governo Lula, eu também não queria estar tendo que selecionar a música sobre... Tem música. Tem música sobre Mensalão, tem música sobre Bolinha de Papel, tem música sobre tudo. A tradição da música brasileira é de fazer crônica sobre tudo, não apenas sobre a polícia, sobre comportamento, costumes, economia, mas também sobre a política. E, Franklin, vem cá. Achei legal você ter começado falando de liberdade de expressão, enfim. E é curioso, porque você passou o seu período inteiro no governo Lula sendo acusado diariamente pela imprensa e tudo mais de ser um inimigo da liberdade de expressão, de querer a censura, etc. Por que você acha que isso acontecia, Franklin? Olha, eu fico muito tranquilo para falar sobre liberdade de imprensa, porque liberdade de imprensa, para mim, não é uma conveniência do momento. Isso é uma coisa que vem da minha alma, vem da minha vida, aliás, vem da vida da minha família. Meu pai foi jornalista, meu pai esteve preso diversas vezes, foi vítima de atentados à liberdade de imprensa, então eu me criei num ambiente desse tipo. Eu lutei contra a ditadura do primeiro ao último dia. E lutei pela liberdade de imprensa, portanto, que não existia durante a ditadura, do primeiro ao último dia. Eu não me submeti, eu não me verguei, eu não contemporizei, eu não fiz o que queria. Eu não me submeti. Eu, e não estou falando eu individualmente, eu e a minha geração que lutou naquele momento. Quer dizer, então eu fico muito confortável, porque eu tenho uma tradição de luta pela liberdade de imprensa. Eu fiz política estudantil e fiz imprensa estudantil. Fiz imprensa sindical, fiz imprensa clandestina no Brasil e no exílio. Fiz imprensa alternativa, trabalhei depois em grandes jornais, ou seja, eu estou muito confortável. Nem todos que falam em liberdade de imprensa lutaram pela liberdade de imprensa o tempo todo, durante a ditadura. Muitos, aliás, pediram o golpe. E o golpe era a supressão da democracia, portanto, a supressão da liberdade de imprensa. Eu estou muito tranquilo. O que existe, na verdade, é uma enorme dificuldade da nossa imprensa, eu digo da grande imprensa, a aceitar ser debatida, ser discutida, aceitar que ela é um tema da sociedade com qualquer outro tema da sociedade. Ela pode ser criticada. A imprensa gosta muito de dizer, quando ela é criticada, a imprensa foi atacada. A imprensa não foi atacada, ela foi criticada. Qualquer um de nós pode ser criticada. A gente pode até dizer, nós não gostamos de ser criticados. Em geral, as pessoas não gostam, o que é uma pena. porque a crítica, quando é recebida de uma forma dura, ela faz as pessoas crescerem. E a crítica recebida pela imprensa de uma forma dura faria também a imprensa crescer. Mas a imprensa tem muita dificuldade de lidar com isso. E eu acho, Olino, que a imprensa está vivendo, não apenas no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil, de uma forma talvez mais intensa, um momento de grande transformação. porque está acabando um modelo de comunicação que existe desde o tempo de Gutenberg, que valeu para os jornais, valeu para as revistas, valeu para o rádio, valeu para a televisão, que é o modelo que eu brinco e digo que é o modelo da era do aquário. Onde você tem um núcleo ativo, produtor de informação, que manda a informação para uma massa passiva, que não tem como dialogar com esse núcleo ativo. Pois bem, isso está acabando com a internet, com a blogosfera, isso está acabando. Porque saiu uma notícia no jornal, já tem um monte de chatos, um monte de sujeitos ativos, etc., questionando, criticando, isso não é bem assim, vamos ver, etc. Então, essa era do aquário, onde o aquário reinava, o aquário, só explicando, é o comando das redações, aquelas salas envidraçadas, onde o comando das redações é visto por todos os profissionais, todos sabem que ali está o poder, e eles também veem todos os profissionais. Então, essa era do aquário, absoluto, que manda, desmanda, faz o que quer, isso está acabando por quê? Porque passou a ter um leitor que não é mais passivo, um leitor que produz algum tipo de crítica, algum tipo de contestação, algum tipo de incômodo, ele passa para frente. No início, são coisas isoladas, mas depois vão se articulando redes, blogs, etc. Então, hoje em dia, você tem uma blogosfera no mundo inteiro, onde os erros dos jornais são rapidamente identificados e criticados. Eu costumo brincar e dizer que a blogosfera é o grilo falante da imprensa. Por quê? A imprensa mentiu? O Pinóquio mentiu? O grilo falante diz, Pinóquio, você está mentindo. A imprensa exagerou, manipulou? O grilo falante diz, Pinóquio não é bem assim. E o que acontece? Isso incomoda a imprensa, incomoda os aquários, especialmente, que estavam acostumados a viver no Olimpo e que acham que tem o controle de tudo e não tem mais e não tem volta atrás. Eu vou citar a você dois exemplos que mostram como a blogosfera, com rapidez, ela é capaz de criticar a imprensa. Porque esse papel a blogosfera faz. O papel de substituir a imprensa, isso não faz. O papel de produzir informação, ir atrás de fatos, investigar, etc., isso precisa de recursos e a blogosfera não tem, embora, em muitos países do mundo, isso está começando a surgir e provavelmente surgirá no Brasil também. Mas o que é que... Eu vou citar dois exemplos. Eu acho que foi em 2010, o ex-deputado Roberto Jefferson escreveu um artigo e publicou na Folha de São Paulo, um artigo de opinião, na página 3 da Folha de São Paulo. 48 horas depois, ele veio ao público, pediu desculpas e reconheceu que aquele artigo era um plágio. O que tinha acontecido? Ele pediu um assessor para escrever o artigo. O sujeito escreveu um artigo, chupou lá de alguma coisa... Foi no Google e chupinhou de alguém. Hã? Foi no Google e chupinhou de alguém. Chupinhou de alguém. Alguém, quando leu aquilo, olhou e disse... Espera um instantinho, já li isso em algum lugar. Foi no Google, copiou uma frase, olhou e apareceu o autor do artigo, o artigo original. O sujeito tinha um blog, já botou no blog, já rodou na blogosfera. ou seja, menos 48 horas depois, o deputado Roberto Jeffs estava tendo que vir à tona para dizer desculpem, houve um erro, etc. E tal, fez o que tinha que fazer. Isso acontece, não tem problema. Mas você está em um segundo caso, o caso da bolinha de papel. O caso da bolinha de papel durante a campanha eleitoral, ele não durou 24 horas. ou seja, o Jornal Nacional traz uma matéria de sete minutos, onde se asseverava que o candidato José Serra tinha sofrido uma agressão com um segundo objeto, um objeto pesado, não identificado, etc. vinha imagens, chegava e se repetia e tinha um perito que entrava e atestava e quase dizia o peso do objeto. Uma coisa impressionante. Eu me lembro que quando eu vi aquilo, eu fiquei impressionado. Eu digo, poxa, porque o que eu tinha visto na televisão até aquele momento era uma bolinha de papel que bateu na careca do Serra, ele sequer sentiu. Só depois que alguém falou com ele para o telefone é que ele passou a mão na cabeça. Pois bem, eu fui dormir. Isso saiu no Jornal Nacional. Às seis e meia da manhã, eu acordo cedo, seis e meia da manhã, eu entrei na internet e vi um post lá num blog que dizia que um professor de uma universidade de Santa Maria, um professor de comunicação da Universidade de Santa Maria no Rio Grande do Sul, tinha postado. Esse blog estava replicando. E o que esse professor mostrava? Ele pegou, baixou as imagens do Jornal Nacional, decupou as imagens quadro por quadro, ou frame por frame, como gosta-se de falar, e não havia em nenhum quadro, em nenhum frame, uma trajetória de chegada do objeto, do projetil. Não havia nenhuma trajetória de saída também. É impossível que fosse um segundo objeto. Na verdade, aquilo que o Jornal Nacional apresentou como objeto tinha sido o quê? Tinha sido o reflexo de uma careca em outra careca. De uma careca no jeito que passou atrás do CERN, que refletiu na careca do CERN, naquele tumulto, apresentou como uma grande agressão, etc. Mas o que eu acho extraordinário? Eu, aí, à noite, vou ver o Jornal Nacional para saber como o Jornal Nacional vai lidar com aquilo. Ele saiu de fininho. Ele não voltou mais ao assunto. Ou seja, em menos de 24 horas, na reta final de uma eleição, o professor de comunicação da Universidade de Santa Maria, que baixou as imagens, decupou, analisou e botou na internet, desmontou a matéria do Jornal Nacional. Em outra época, em outra época, aquilo teria tido um impacto nas eleições formidável. Com a internet, com a blogosfera, porque não foi só o professor, teve a blogosfera que saiu repercutindo depois, isso deixou fragilizada a cobertura feita pelo Jornal Nacional e deixou claro que havia algum tipo de manipulação política ali. E acho que foi algo que criou o problema para o Serra, ao invés de tê-lo ajudado, como provavelmente era o que se deram. Ele achou que iria ajudar. Franklin, você acha que essa democratização, vamos chamar assim, esse do acesso e também da produção de informação que você acabou de detalhar, por exemplo, no caso da Bolinha, isso vai vir só pela internet ou você vê alguma outra chance de haver uma democratização real chegando em rádio, TV e alguma coisa do tipo? Eu acho que ela está vindo pela internet e não acho que isso é pouca coisa, no seguinte sentido. Isso é algo que permite que pela primeira vez em muito tempo você tenha mão dupla, não é só uma mão de sentido único. E isso já está produzindo mudanças importantes na comunicação, no mundo, de um modo geral, e no Brasil também. Isso afeta, ou seja, os órgãos de imprensa que teimarem em tentar manipular a sociedade, a opinião pública, seus leitores, pagarão preço na sua credibilidade, porque isso ficará mais evidente do que em outras épocas. Eu acho que isso vem acontecendo e eu acho que aos poucos os órgãos de comunicação mais sérios irão perceber que isso é uma realidade inelutável, não tem como brigar com ela e terão de fazer o quê? Um jornalismo melhor. A internet, a blogosfera vão ajudar o jornalismo a crescer, a ser melhor, porque eu sempre digo o seguinte, o jornalismo tem que ser independente. E só existe um tipo de jornalismo independente, é o jornalismo que efetivamente depende dos fatos. O jornalismo quando depende dos fatos ele é independente dos grupos políticos, do governo, da oposição, dos grupos econômicos, dos acionistas, o problema é que isso é difícil. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento onde você já está tendo algo que não se tinha antes. Nós estamos vivendo um começo de uma época heróica, um recomeço de uma época heróica no jornalismo. Se você pegar o início do jornalismo, era uma época heróica, você não tinha grandes grupos, grandes estruturas, grandes corporações. Não, você tinha o quê? Jornalistas que fundavam jornais, entende? Corriam atrás da notícia, misturavam, às vezes, muito notícia com opinião, inclusive, mas eles estavam presentes nos debates, eles estavam presentes no momento. Com o tempo, o leitor vai querendo mais do que aquilo, vai querendo também notícia, informação, e os jornais da época heróica foram tendo de produzir isso e avançaram para um jornalismo mais profissional. Eu acho que a blogosfera é um pouco uma volta ao jornalismo da época heróica com os seus defeitos e as suas qualidades, mas ela joga um papel o quê? De dinamizar enormemente o processo de comunicação social. Aí você perguntar, mas é só a internet? Não. Eu acho que tem que ser algo muito mais amplo com isso. Mas eu não subestimo o poder da internet, até porque a internet não é só algo que, vamos dizer, coteja com o jornal, ela também faz com o rádio, ela também faz com a televisão, ela tem um potencial extraordinário, nós estamos vivendo só o comecinho dessa era. Nós vamos ver, acho que, outras coisas mais importantes para frente. Por exemplo, nessa eleição, Franklin, aproveitando esse gancho, como você está vendo esse começo da cobertura eleitoral agora e você acha que a gente pode esperar casos semelhantes, esse é o da bolinha, tanto como, sei lá, a Globo, ou quem quer que seja, a Globo é a mais poderosa, agindo, de certa forma, politicamente, sendo desmentida pela Globo Sfera, o que você está esperando dessa eleição e o que você já está vendo nesse começo da cobertura eleitoral? Olha, no Brasil, nós temos uma coisa que funciona como um antítodo, de certa forma, para uma manipulação, digamos, excessiva durante o período eleitoral, que é, primeiro, o horário de propaganda eleitoral gratuita, porque ele dá meios, ele dá instrumento, ele dá tempo no rádio, na televisão, para os diferentes partidos poderem também apresentar a sua opinião. Então, você não tem só ir apresentar os seus fatos, as suas informações, você não tem só o lado tradicional. Segundo, você tem a legislação eleitoral que pode ser acionada com rapidez no caso de certos tipos de manipulação. Mas, quando a pessoa quer manipular, sabe fazer a forma de tentar apresentar como notícia, como informação, aquilo que, na verdade, tem um viés de tentar favorecer determinados candidatos. Como o episódio da bolinha de papel é típico disso. E isso foi possível nas últimas eleições, com alguma rapidez, como eu me referi, com uma contundência muito grande, foi possível restabelecer a verdade ou deixar evidente a manipulação. Eu creio que isso continua valendo. Eu acho que a internet estará cada vez mais ativa nas campanhas eleitorais. Não que ela vá substituir a televisão, nada disso, mas ela vai funcionar o quê? Como algo que cria um ambiente mais amplo e um ambiente mais amplo com mais contestação, com mais possibilidade de diálogo, com mais possibilidade de refutar, de responder. Ou seja, um ambiente que, no fundo, é um ambiente mais democrático. E uma pergunta que eu te fiz ali, mas só repetindo, você vai participar das eleições desse ano, Frank, de alguma forma? Não vou nem votar, porque o meu título eleitoral é em Brasília, em Brasília não tem eleição para prefeito e vereador, então não vou poder votar, mas evidentemente que eu espero que a maioria das cidades eleja prefeito, que sejam capazes de fazer administrações competentes, com preocupação social, com seriedade administrativa, e que estejam ligados a um projeto político maior, entende que é o projeto, a meu ver, que vem fazendo com que o Brasil deixe para trás um período extremamente difícil da sua história e ingresse num período novo, e que pode ser resumido da seguinte forma, houve uma época onde o Brasil era governado só para um terço da população. Hoje em dia, o que existe é uma definição e um progressivo atingimento dessa meta de que o Brasil tem que ser governado para toda a população. não adianta a gente dizer para a população vire-se e depois se queixar que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Todos os brasileiros têm que ter direitos, oportunidades, e os setores mais empobrecidos, com menos oportunidades, têm que ter um apoio especial do Estado para poder progredir. Bom, só avisando aí o pessoal que está assistindo, agradecer, bom, uma série de amigos ou não aqui vendo, tem bastante gente nova hoje acompanhando, bom, Sérgio Teres, o Luiz Alaca, o N. Petren, enfim, todo o pessoal aí, boa noite, eu estou pedindo ali para o Carioca que está ali atrás na parte técnica, e depois ele seleciona algumas perguntas, porque a audiência está muito alta, fica difícil de acompanhar toda a discussão que vai ocorrendo aqui na lateral. O pessoal está bem interessado, a gente está com bastante gente acompanhando e discutindo aqui enquanto a gente vai falando, o povo todo vai comentando aqui do lado. Franklin, falando, você citou até a questão de direito de resposta, etc., o que você acha que o... no que o governo pode ajudar, que foi um trabalho que você fez e tentou avançar mais e não conseguiu, foi difícil ali, bom, enfim, era uma questão grande ali da sua gestão, mas o que exatamente você acha que o governo tem que pontuar, tem que ajudar nessa questão toda que não dá para ser só autorregulatório ou só confiar na internet, só, de novo, de forma não pejorativa, mas, enfim, no que o governo tem que interferir, de fato? Olha, eu acho que o governo tem que liderar o processo de discussão na sociedade da criação de um novo marco regulatório para as comunicações eletrônicas. Deixo bem claro, não é comunicação para a mídia de um modo geral, não é marco regulatório para a mídia de um modo geral, eu acho que a imprensa escrita não precisa ter marco regulatório, porque ela não é concessão do Estado. Cada um escreve o que quiser, faz o que quiser e, evidentemente, se cometer algum crime ou se cometer um excesso que a justiça considere, ele tem que ser punido. Evidentemente, tem que se regular o direito de resposta. A falta de regulação do direito de resposta, e isso vale, inclusive, para a imprensa escrita, é um absurdo, porque fragiliza o cidadão, o homem, o indivíduo, a mulher, entende, diante de grandes grupos que ficam com um poder muito grande. Ninguém é absoluto. Isso não tem nada a ver com censura. Censura é o seguinte, é impedir algum órgão de comunicação de publicar alguma coisa. Não deve haver nenhum tipo de proibição à publicação de qualquer coisa. Portanto, não deve haver nenhum tipo de censura. Mas publicado, quem publicou é responsável pelo que publicou. e quem foi atingido tem o direito de buscar a resposta, de defender a sua honra, de defender a sua imagem, etc. Então, o que eu defendo e o que o governo Lula deixou para o governo Dilma com uma contribuição foi uma proposta de marco regulatório das comunicações eletrônicas, ou seja, rádio, televisão e, de um modo geral, telefonia. Que existe um processo de convergência no mundo do ponto de vista tecnológico. Quer dizer, o celular e uma televisão portátil existe muito pouca diferença entre quem emite um sinal aberto ou quem emite um sinal fechado. Um computador ou um sinal de TV aberta, os dois podem ser televisão. E isso está convergindo. Se não houver nenhum tipo de regulação, o que vai acontecer? Quem for mais forte vai ganhar. E quem é que é mais forte? São as empresas de telecomunicações. Para ter uma ideia, no Brasil, as empresas de telecomunicações faturam por ano 13 vezes mais do que o setor de rádiofusão. 13 vezes mais. Não é preciso ser nenhum gênio da raça para saber que, se não tiver regulação, se for o mercado que decidir, vence o mais forte. Portanto, as telecomunicações, o setor de telecomunicações, vencerá essa batalha e terá um poder muito maior e um poder, provavelmente, caminhando para o oligopólio. Então, é necessário algum tipo de regulação. O pessoal de rádiofusão sabe que é necessário algum tipo de regulação. Mas qualquer coisa que você falava, vinha o JN fazer editorial, dizer que era censura, etc. Enfim. É a dificuldade de discutir o que o pessoal da rádiofusão, alguns setores, querem. Eles querem o seguinte, eles sabem que tem que ter uma mudança, tem que ter um marco regulatório, até porque o que regula a rádiofusão no Brasil, a lei, é de 1962. Está completando meio século agora. É de uma época onde televisão, existiam 2 milhões de aparelhos de televisão no Brasil só. É de uma época onde tinha mais televisinho do que a televisão no Brasil. É de uma época onde não tinha satélite, televisão a cores, transmissão ao vivo, internet, não tinha nada disso. É evidente que esse marco regulatório não regula mais nada. E como ele não regula, vamos, partimos para o cipoal das gambiarras. Cada um vai montando um negócio, fazendo uma coisa. Por exemplo, político pode ter concessão de rádio e televisão? Não, é evidente. Mas tem. Propriedade cruzada. Propriedade cruzada. Uma emissora de televisão ou de rádio pode vender horário? Não, aquilo é uma concessão. É evidente que ela não pode, mas vende. Ou seja, na verdade, se criou o quê? Uma terra de ninguém, onde cada um faz o que quer. É uma lei da selva, é um cipoal de gambiarras, vale tudo para tudo que é lado. E onde o cidadão, onde é que está o cidadão nisso? Então, é necessário o quê? Eu defino de uma forma muito simples para mostrar que não tem absolutamente nada que atinja a liberdade de imprensa, que isso é só um discurso para tentar interditar a discussão. Primeiro, no mundo democrático inteiro, existe regulação das comunicações eletrônicas. Alguns fazem pela via econômica, outros fazem pela via política, mas em todo existe. Isso existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é proibido propriedade cruzada. Ou seja, quem tem televisão no Estado não pode ter, rádio não pode ter jornal. Quem tem jornal não pode ter rádio e televisão. Na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha, as regulações são feitas de uma forma que não é tanto pela área econômica, é feita mais pelo dispositivo, do que você pode efetivamente, até onde você pode ir, até onde não pode ir. Na Inglaterra, por exemplo, que é um país absolutamente democrático, a regulação dos meios eletrônicos, e existe as agências que regulam isso, que punem quando há excessos, etc. Pois bem, isso tem de haver, porque em todos os países democráticos isso existe. Não tem nenhum tipo de problema que isso existe. Agora, o que eu defendo para que ninguém ache que tenha nada de atentado à liberdade de imprensa? Não vamos inventar. Vamos apenas regular o que está na Constituição. Nós não precisamos inventar mais nada. É o que está na Constituição que tem que ser aplicado. A Constituição diz, não pode no setor de comunicação social ter monopólio ou oligopólio. É a única manifestação específica em relação a uma área econômica, a um segmento econômico, que diz claramente que não pode ter oligopólio ou monopólio, embora, do ponto de vista geral, a Constituição diga isso, tem que se estimular a livre concorrência, etc. Mas, nesse caso, ela diz, pela sensibilidade desse setor. Ela diz ali que tem que se respeitar os direitos do menor, dos adolescentes. Ela diz que tem que ter produção independente, tem que ter cotas para a produção independente, tem que ter cotas para a produção nacional, tem que ter cotas para a produção regional. Isso tudo está ali. E nada é cumprido no caso. Nada é sequer regulado. Todo o dispositivo, todo o capítulo que diz respeito à comunicação social da Constituição, nada foi regulado. Quais são os princípios que devem reger um novo marco regulatório das comunicações eletrônicas? A regulação daquilo ali. Se regular aquilo ali, muda da água para o vinho. Por exemplo, diz que as concessões de rádio, televisão, etc., devem obedecer o princípio da complementaridade entre o setor privado, o setor público, o setor estatal. Isso não existe no Brasil. É o caso das rádios e das TVs comunitárias. Elas, no Brasil, são tratadas como coisa de bandido. Elas são discriminadas, reprimidas, quando no mundo todo se entende a importância, no mundo todo democrático, se entende a importância das rádios e das TVs comunitárias, que gozam, inclusive, de proteção especial, porque são mais fracas, mais débeis, não têm o mesmo peso econômico das grandes corporações. No Brasil, não só eles não têm espaço, porque muitas vezes são criminalizados, e o Ministério das Comunicações, que deveria, com agilidade, responder aos pedidos de concessão, no caso, nem concessão, de funcionamento desses setores, não respondem, e aí depois eles são criminalizados. Então, é o seguinte, eu, pessoalmente, eu entendo que parte dessa gritaria da imprensa, etc., é uma questão, só uma tentativa de interditar o debate. O debate terá que vir. Não é o governo que decide isso. Quem terá que decidir isso é o Congresso, após um amplo debate público, aberto e transparente, a nível nacional. Agora, Franklin, quando você... Estou te chamando de você. Pode chamar, não tem problema. Quando você era ministro, enfim, que você levou essa discussão a fundo, comprou essa briga e estava lá no governo Lula com toda aprovação e tudo mais, foi difícil de instaurar essa discussão na profundidade que deveria, foi difícil levar isso para o Congresso e tudo mais. Você vê alguma chance disso vir a acontecer num governo Dilma, por exemplo? Não, eu sou otimista, eu sou otimista. Eu acho, e já falei isso várias vezes, que o governo Lula fez muita coisa na área da comunicação, mas ficou devendo. Podia ter feito mais. E se não fez mais, foi porque a correlação de forças não permitiu. Mas ficou devendo. Eu acho que ele deixou uma proposta de marco regulatório para o governo Dilma, que eu acho absolutamente normal que o novo governo receba aquilo como uma contribuição, não como um prato feito. que ela, então, vai analisar, vai estudar, vai colocar dentro das circunstâncias, vai ver como são as suas prioridades. Eu acho isso absolutamente normal. Então, eu acho que, confio, eu sou uma pessoa muito confiante, eu confio que o governo da presidenta Dilma irá encaminhar para a discussão pública um projeto de novo marco regulatório. Aliás, foi isso que disse recentemente, inclusive, o próprio ministro das Comunicações, do ministro Paulo Bernardo, que iria encaminhar. E, aliás, a intervenção dele, de um modo geral, que eu vi, e foi uma intervenção feita na BERT, na Associação Brasileira de Empresas de Rádio e Televisão, foi uma intervenção dizendo que era uma questão de bom senso ter um novo marco regulatório, que o marco regulatório precisava contemplar o processo de convergência de mídias, o marco regulatório precisava democratizar as comunicações, precisava colher esse novo momento e ser capaz de avançar, que os nossos regulamentos nessa área são extremamente ultrapassados. Ou seja, eu achei positiva. Está faltando alguma coisa? Está. O quê? Eu não sei, mas torço para que qualquer hora resolva. Franklin, você falou dessa questão de que não é permitido, por exemplo, trata-se de uma concessão pública, ou seja, você vai vender horário para a igreja, ou para vender tapete, joia, não sei o que, esse monte de coisa que as empresas fazem, não é para ser feito e não está regulado, enfim, você estava discorrendo sobre isso, enfim, eu concordo, a gente já debateu disso aqui outras vezes. E no caso de, por exemplo, de uma TV Cultura da Vida, que eu não sei se há casos semelhantes no resto do país, mas que abre seu espaço, por exemplo, para empresas de comunicação privadas, como é o caso do programa da Folha. Isso entra em uma regulamentação desse tipo também? Está dentro desse bojo, dessa questão que você está falando, ou é outra história? Pode vir e entrar. Entende? Ou seja, se você... Ou como você vê isso sendo mais direto? Eu acho o seguinte, em todos os lugares do mundo, as TVs públicas, elas fazem o seu próprio jornalismo. Elas não terceirizam o seu jornalismo. Eu acho um equívoco da TV Cultura terceirizar o seu jornalismo para outras empresas. Aliás, eu acho que a TV Cultura foi uma TV que acumulou extraordinariamente, desde 1970 para cá, na área do jornalismo. Produziu coisas muito importantes. Eu acho uma pena que ela volte atrás. E eu me pergunto, ela volta atrás porque é apenas uma questão, vamos dizer, orçamentária, resolveram cortar gastos, etc., ou é, no fundo, expressão de um projeto político que, no fundo, no fundo, perdeu a fé no espaço público e que acha que não pode fazer nada, que é um pouco o PSDB. Eu confesso o seguinte, eu acho que o PSDB foi um partido que nasceu com um sentimento democrático profundo e uma sensibilidade social relativa, mas verdadeira. Os primeiros anos do PSDB foi isso. O PSDB chegou ao governo, foi para o presidente da República muito cedo. Eu acho que o PSDB chegou ao governo sete anos depois de ser fundado. Não tinha ainda nem tido tempo para consolidar um corpo de ideias e aderiu às ideias dominantes do neoliberalismo, etc. Tudo bem, é uma opção dele. Mas ele perdeu com isso muita coisa que ele tinha do passado, que, a meu ver, tinha sido o que tinha feito o PSDB crescer. Entende que era um sentimento democrático profundo, um compromisso com a causa pública e alguma sensibilidade social. Não era muita, mas tinha alguma. É uma pena que isso tenha acontecido, porque hoje em dia eu olho para o PSDB, para onde que o PSDB quer? E o que é o PSDB? O que é o programa do PSDB? O que o PSDB propõe aos brasileiros? Eu não sei. Você não sabe. Ninguém sabe. É complicado. Nessa circunstância. Aproveitando, mudando um pouco de assunto, há um tema aqui que algumas pessoas estavam falando aqui na paralela. Como é que você está vendo, Frank, a cobertura do caso do chamado Mensalão? O que você tem achado? Olha, nós assistimos aí a um processo absolutamente politizado. Eu, durante a crise de 2005, que convencionou na imprensa, por obra da criação do Roberto Jefferson e do endosso da imprensa, chamou a crise do Mensalão, eu cobria o Congresso. Eu devo dizer o seguinte, eu nunca encontrei um deputado que me dissesse que fulano recebia mesada, a não ser o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson fez isso quando a crise, aliás, as denúncias sobre a questão do Corrêa começaram a chegar nele. Tudo bem, ele é uma pessoa muito talentosa, criou um discurso, e isso foi adotado pela imprensa desde aquela época. Agora, eu quero ver, provar, que houve compra de votos de deputados. Eu quero ver. Aliás, o que se vê pelos últimos dias é os advogados de defesa desmontando a tese da Procuradoria Geral, que é a de que tem uma grande compra de votos. O segundo aspecto que eu acho que é importante aí é o seguinte, é de onde veio o dinheiro do Valério Duto. Eu, aliás, quando estava na TV Globo, eu costumava terminar os meus comentários e dizer assim, tudo bem, tudo isso está muito interessante, mas de onde veio o dinheiro do Valério Duto? Porque isso é que vai definir. Se tem dinheiro público, se é um caixa 2 passado por empresas privadas, o que é? E isso não é pouca coisa, não é que caixa 2 não seja ilegal, é ilegal e tem que ser punido. Mas é diferente de peculato, é diferente de corrupção. É de idade de vida medida a coisa. Vamos ter claro o seguinte, o PT já pagou um preço monumental por isso. E não pagou só por causa da imprensa, pagou porque cometeu erros também. O PT era, na verdade, se comportava como se fosse uma vestal e, ao chegar ao governo, ele adotou certas práticas que os outros partidos adotavam, entre elas a do caixa 2. Os outros partidos, eles adotavam e não acontecia nada. Com o PT, o mundo veio abaixo. Mas é normal, se você pegar uma mulher da vida saindo de um prostíbulo, não chama atenção. Se você pegar uma freirinha saindo do prostíbulo e o PT se comportava com freirinha, chama atenção. Então o mundo veio abaixo. E o PT veio abaixo. Isso é o que é o mais grave. O comportamento do PT durante a crise de 2005 foi um comportamento de perplexidade, apatia, desânimo e prostração depois. Ou seja, o PT, os deputados choravam em plenário, eles não entendiam o que estava acontecendo. E, muitas vezes, um aproveitando a crise para diminuir a força do outro, etc. Mas o PT pagou um preço monumental. E deve pagar naquilo que cometeu de crime. Caixa 2, eu não tenho dúvida de que houve. Deve pagar o preço por isso. Compra de votos de deputados, eu quero ver provar. E a cobertura da mídia, que foi o que você me perguntou, é uma cobertura com mais ou menos no seguinte sentido. Não precisa nem de julgamento, já está julgado e eles devem ser condenados. Eu acho que é gravíssimo isso. É gravíssimo, primeiro, para o Supremo, Tribunal Federal, que não devia ser posto diante de uma circunstância dessa, dessa forma. Porque o Supremo é o último guardião dos direitos individuais. Não devia ser posto dessa forma. Mas eu acho que é um problemão para a mídia. Por que a mídia tem de se comportar desse jeito e achar que ela vai pegar o país pelo nariz e puxar para lá e para cá? Todas as vezes que a mídia fez isso, ela foi além das suas chinelas e pagou um preço severo. Jornal, televisão, rádio, não existe para comandar o país. Para comandar o país tem que ter voto, tem que ter a maioria dos votos do eleitorado do país, isso é a essência da democracia. Tem direito a ter opinião, tem direito a expressar opinião, deve participar, deve influenciar, deve influir no debate, mas não pode comandar o país. Eu acho que nesse processo a mídia está querendo comandar o país e sabe que eu acho que ela pode se dar mal e perder mais credibilidade, porque está começando a vir à tona um sentimento de que eles foram longe demais. Aliás, não foram agora, foram durante esses sete anos. Eu acho que um bom caso, o Franklin está aproveitando esse gancho, bom, enfim, parece que já que a mídia está preparando o terreno para não... Bom, tem o editorial da Folha pedindo que o julgamento seja político, tem a coluna do Merval Pereira no Globo pedindo que o julgamento seja político, tem o Fernando Henrique falando, gravando lá, e repercutindo a imprensa toda dizendo que o Supremo tem que ouvir a sociedade e por aí vai. E recentemente, fazendo um paralelo, teve o caso de Erenice, que foi engavetado, não foi nem aberto o processo, não só não tinha prova, como não tinha nem indício, não tinha nada, e ela caiu por conta da mídia, acho, na minha opinião. Não sei se corre o risco do Mensalão ser uma Erenice ampliada, digamos assim, em termos de repercussão. Vamos ver. Eu espero que os ministros do Supremo, os 11 ministros e ministras do Supremo, estejam à altura de serem ministros do Supremo e julguem com base nos fatos e naquilo que está nos autos. Não julguem teses, não julguem discursos, julguem com base em provas, em evidências, julguem dessa forma. Eu acho que é um problema extremamente grave que a imprensa tente ir além das suas chinelas nesse negócio. Ela deve ter o direito de opinar, ela não tem é que querer comandar o país. E essa questão de que o julgamento deve ser político, eu queria fazer uma observação. É a seguinte, o Supremo é uma casa política e o Supremo deve ouvir o clamor das ruas, como se fala, naquilo que representa a atualização do direito, costumes, questões sociais, isso tudo. Ele precisa, de alguma forma, absorver o que vem das ruas, porque é assim que se atualiza o direito. E ele é uma casa, em última instância, de atualização, ou de manutenção do direito a cada vez que está votando. coisa assim, por exemplo, aborto de fetos anencefálicos, ele deve absorver o pensamento da sociedade de alguma forma. União estável de homossexuais, deve absorver o pensamento da sociedade de certa forma. Então, todas essas questões que têm a ver com costumes, atualização do direito, etc., ele tem de ouvir, ele é uma casa política. Mas, raramente, mas é disso que se trata agora, o Supremo, na verdade, nesse caso, o que ele está fazendo, ele está fazendo um julgamento criminal. Nesse caso, ele não tem de ficar ouvindo a sociedade. Tem prova, condena. Não tem prova, não condena. É isso que tem que fazer, porque qualquer pessoa tem direito a um julgamento justo. Caso contrário, é linchamento. Eu acho linchamento uma das coisas mais abjetas que a sociedade pode produzir. Linchamento gerar uma combinação de um monte de pessoas de boa-fé, ingênuas e manipuladas, com alguns espertalhões que manipulam a maioria, geralmente, para atingir objetos, objetivos que eles não podem confessar publicamente, seja econômicos, sejam políticos, etc. Então, linchamento é um absurdo. Eu acho que produzir um linchamento é um absurdo. O que difere o linchamento do julgamento? É que, no julgamento, você tem de produzir provas, você tem contraditório, as pessoas podem se defender, e existe alguém que não está envolvido nem na acusação nem na defesa que, em última instância, decide. E, geralmente, com dupla jurisdição, inclusive. Ou seja, não decide, mesmo a decisão dessa pessoa ainda pode ser contestada. Eu acho o seguinte, o Supremo não pode, em hipótese alguma, se deixar levar pelo clima de linchamento que parte da imprensa tentou criar, porque ele aí se transformaria num tribunal de exceção. Agora, eu acho que o Supremo, com base no que tiver de prova nos autos, com base no que tiver ali, o que tiver havido de crime, seja qual for, deve condenar. O que não tiver ou tiver dúvidas, deve absolver assim. Só, para o pessoal que está bom, enfim, a gente não tem mais tanto tempo de programa, mas, uma outra pergunta aqui do povo, é que teve um probleminha aqui no meu computador, sempre que a gente está com audiência alta acontece isso, mas eu estou conversando aqui pelo celular aqui com o pessoal que está aqui atrás. Enfim, o N.P.Trem falando assim, N.P.Trem, Frank, você acha que no final o Gurgel vai passar, aproveitando que você estava fazendo o levantamento musical? Só lendo um comentário ou outro aqui, depois pode comentar em bloco. O Castro Júnior perguntando aqui, mas a matéria sobre o Mensalão no JB é um ano antes do Roberto Jefferson abrir o bico. Você tem notícia dessa matéria? Não sei de que matéria que está falando. Aqui estão perguntando se o comentário aqui também, se a blogosfera vai passar de grilo falante para a baleia para engolir o pig inóquio. Vamos ver. E aqui uma pergunta específica que eu acho interessante da Alida Sauer, que ele acha, pergunta para você, Franklin, por que o Paulo Bernardo não aplica a regulamentação que você deixou pronta? Já está lá pronta para ser aplicada? Como é que está isso? Primeiro, vou começar a pressa do Paulo Bernardo. Ela não estava pronta, era um anteprojeto para ser discutido com a sociedade, inclusive ele não estava finalizado, eu diria que ele estava assim uns 90, 95% finalizado, havia algumas questões, mas isso era opinião do governo anterior. O novo governo é absolutamente compreensível, que ao chegar, tenha que, é uma matéria extremamente sensível, que ele tenha que chegar, se debruçar, estudar, avaliar, fazer novos estudos, isso tudo eu acho absolutamente normal. eu volto a dizer, eu confio que o Paulo Bernardo, e mais do que isso, eu confio que a presidenta Dilma e o governo dela irá liderar esse processo, porque se não liderar, não haverá uma discussão democrática sobre o novo marco regulatório. E aí nós temos duas hipóteses, eu acho que nós estamos numa sinuca de bico, todo mundo, que é o seguinte, se o mercado regular, as telefônicas passam a jamanta por cima da radiodifusão e da sociedade. Se acontecer o que a radiodifusão quer, que é, a radiodifusão senta junto com as telecomunicações e alguns técnicos do governo numa sala fechada e descida em tudo, o que eu brinco e digo que é a tática do rachuncho, eu acho que existe uma única saída, que é o debate aberto, público e transparente, onde vai prevalecer uma posição que muitas vezes pode não ser o que você quer, o que outra pessoa quer, mas é aquilo que a sociedade como um todo conseguiu construir para avançar. E o lugar para fazer esse debate é no Congresso, como se tinha dito. É na sociedade como um todo, mas tem de finalizar no Congresso, porque é lá que se votam as leis. Falando em Congresso, que pergunta do Juca, que também está assistindo, que se você acha que o Policarpo Júnior, que é o editor da VG de Brasília, deveria ser convocado para falar na CPI, para explicar os telefonemas dele para o Cachoeira. Olha, eu acho o seguinte, as relações entre o Policarpo e a quadrilha do Cachoeira duraram, eu creio que cinco anos. Renderam não sei quantas capas de veja, foram objetos não sei quantos telefonemas, foram objetos não sei quantos encontros pessoais, mas tudo isso em escalas gigantescas. Eu, sinceramente, eu não acho o Policarpo ingênuo. O Policarpo não é um tolo que foi enganado por alguém. O Policarpo é uma pessoa, um jornalista experiente, entende tanto, que chegou a dirigir a sucursal da Veja, aliás, ainda dirige, e que sabia onde estava se metendo. Se o Policarpo, com cinco anos de trabalho, não descobriu que tinha ali na frente dele um chefe de quadrilha, um bandido, sinceramente, é de uma ingenuidade, é de uma incompetência que eu acho que ele não tem. ele sabia com quem estava lidando. Sabia com quem estava lidando. Eu acho que ele deve esclarecimentos. Deve esclarecimentos, em primeiro lugar, aos leitores da Veja. Deve esclarecimentos ao seu chefe, que talvez devam esclarecimentos também aos leitores da Veja. E deve esclarecimentos à sociedade, porque é evidente que o grau de promiscuidade e de relação íntima não é só a do jornalista e da fonte. Cinco anos o jornalista não percebia com alguém que está lidando ou é um incompetente, ou ele sabia com quem estava lidando e, por alguma razão, decidiu checar. Eu sempre digo o seguinte, jornalista tem fonte, às vezes, a fonte tem jornalista. Nesse caso, o que precisa se saber é se o jornalista tinha fonte ou se era a fonte que tinha jornalista. Eu acho que foi o segundo caso. Indo para as perguntas finais, aqui, Franklin, tem uma que me mandaram que acho que você poderia aproveitar e falar, se tiver como contar de forma resumida, como foi o seu episódio de saída da Globo, que hoje... Bom, e tem daí uma pergunta específica do pessoal que há uma... há uma questão que, desde 2010, enfim, o Alicama está processando no mínimo cinco pessoas que estiveram aqui sendo entrevistadas, o Nacife, o Cloaca, o Azenha, o Rodrigo Viana, o Marco Aurélio Mello, está processando meio mundo. Eu não sei se há uma... uma pergunta que chegou também se teve alguma ligação com o Alicama em sua saída, enfim, não sei se você poderia falar como foi esse seu processo de saída da Globo. Ali, eu não vou entrar em detalhes, não, porque eu acho que jornalista trabalha um dia num canto, é demitido, vai para outro canto, etc. e não deve ficar olhando para trás. Eu posso dizer o seguinte, eu tive uma experiência profissional extraordinária no TV Globo, onde eu tive liberdade para fazer o meu trabalho, eu fui para a Globo levado pelo Evandro Carlos de Andrade, depois que o Evandro morreu, o Schroeder me manteve e eu tive muita liberdade para fazer o meu trabalho, aprendi muito na Globo, profissionalmente cresci muito na Globo. E a partir de um determinado momento, que coincidiu com a crise de 2005, comecei a ter divergências importantes na cobertura. Eu não entendi aquela cobertura tipo espetáculo, onde a cada dois dias tinha que se produzir um fato escandaloso novo, que dois dias depois se deixava de lado, porque ele não era relevante, eram três CPIs, uma delas chamava CPI do fim do mundo, porque o essencial era um clima de fim de mundo ou de fim de governo. E as grandes questões que tinha que se procurar investigar, não se investigava. Por exemplo, de onde veio o dinheiro para o Valério Dutra? Por exemplo, quais foram os deputados que venderam seus votos? Então, eu vi, e todo o Brasil viu, pessoas depondo lá de uniforme, laranja, saídas da prisão que iam lá e falavam qualquer coisa. Aí era aquele escândalo. Dois dias depois, ninguém mais se lembrava do sujeito que tinha ido lá. Cada dia era uma coisa diferente. Ou seja, era uma cobertura, evidentemente, espumante. Um tema sensível e com um objetivo político. Então, foi ficando difícil a minha relação com a Globo. E eu, pessoalmente, achava que devia sair, era época de renovação do contrato, o Xereda disse que não, que você deve ficar, você tem uma posição consolidada, as divergências passam, etc. Eu saí do Brasil, estava de férias, saí do Brasil, consolidado, e passo a receber ataques do Diogo Mainardi na Veja e eu sinto que dentro da Globo existe alguma coisa que tenha a ver com aquilo. E quando eu volto, me dizem, não, nós não queremos renovar o seu contrato porque nós fizemos uma pesquisa e chegamos à conclusão que você tem uma imagem muito fraca, muito débil junto ao telespectador, então achava melhor não renovar o contrato. Eu digo, conta outra, evidente que o motivo era político. Mas a Globo tinha todo o direito de não querer renovar o contrato, aliás, eu também não queria renovar, só que eu acho que a Globo quis que eu saísse sem ela pagar o preço de dizer, estamos tirando o Franklin porque temos divergência com ele, que era o normal, nós tínhamos. Ela preferiu outro caminho, ela sabe por quê. eu boto a cabeça no travesseiro e durmo, eu não sei quem está do outro lado, bota e dorme. Você tem saudade de estar na Globo ou em outra TV fazendo comentário falando que você votaria ou não? Não, não, não. Eu acho que é uma coisa que passou na minha vida, foi muito bom, aprendi muito, etc. Trabalhosíssimo, muito cansativo porque eu não ficava comentando sem tirar o rabo da cadeira, eu ia para o Congresso, eu ia para o Ministério, eu ia para a Planalto, eu conversava diariamente com 15, 20 pessoas, era uma coisa muito trabalhosa, aprendi muito, mas sinceramente eu quero fazer coisas novas agora, não quero voltar a fazer o que eu já fiz, eu já fiz, bem ou mal, foi o que eu fiz, agora eu quero fazer coisas novas. Frank, eu vou respeitar o horário do programa, tem algum tema, alguma mensagem que você acha importante, não sei, algum ponto do que a gente falou que você acha que podia pontuar alguma coisa a mais, falar uma coisa a mais, a audiência está boa, de repente... Eu queria um pouco voltar, Olhendo, ao início da entrevista, quando eu disse por que quando você me fez o convite eu aceitei, porque tem a ver com a liberdade de imprensa, eu acho o seguinte, na vida, isso vale para tudo, mas na vida política, na vida pública, é fundamental uma atitude. Eu acho que o mundo só melhora, a sociedade só melhora se nós não aceitarmos as injustiças como definitivas, permanentes, eu acho o seguinte, uma sociedade só vai para a gente para a frente porque tem gente que não se submete. O que eu sinto, eu sinto muita bronca na blogosfera, às vezes, aqui, ali, etc., mas o que eu sinto, a blogosfera que tem muitos erros, comete muitas injustiças, é muito violenta, passa do ponto, tem uma série de defeitos, não tem nenhum, muitos deles, ela aprendeu com a grande imprensa, mas tem uma série de defeitos. Mas eu acho que a blogosfera e o que está se surgindo em torno da blogosfera tem uma grande qualidade, é a qualidade da insubmissão. Eu não vou aceitar o que está errado só porque existe gente mais forte querendo me obrigar a isso. Eu acho que isso, para mim, por exemplo, na minha juventude, que me levou a lutar contra a ditadura, por todos os meses eu fui militante estudantil, peguei em armas, vivi na clandestinidade, reorganizei o movimento, tudo, que foi o seguinte, um sentimento meu e da minha geração, que é basicamente o seguinte, você pode me perseguir, dizendo para a ditadura, você pode me perseguir, você pode me prender, você pode me torturar, você pode até me matar, mas você não pode me obrigar a viver em silêncio debaixo de uma ditadura. Essa atitude de insubmissão é o que constrói o futuro na sociedade. E eu acho que a blogosfera tem um pouco disso, com todos os seus erros. ela está ajudando a construir, a disseminar, a democratizar, ela está buscando alguma coisa, ela não tem verdades prontas, ela está fuçando alguma coisa. E eu acho que fuçando, ela está ajudando o Brasil, o mundo, uma série de coisas a terem mais vozes, a terem mais gente, a terem menos donos. Eu acho que isso é muito importante. A terem menos donos. A terem menos donos. A terem menos donos. A terem menos donos.